Essa mensagem chega a ser muito chata, né? E aí, galera do canal Ita Vídeo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora. Em seguida, ative as notificações. Assim, você será um inscrito fiel. Notificações básicas. Toda vez que eu enviar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, ok? E aí, galera do canal Ita Vídeo. Você que tem um celular Samsung e do nada aparece essa mensagem aí, ó. Open Channel for Bip. Traduzindo o canal aberto para Bip. O que acha isso, hein? Pois é, neste vídeo eu vou te dar três dicas para você resolver esse problema. Não é um problema, mas essa mensagem é chata, né? Então, galera do canal Ita Vídeo, vamos lá para as três dicas. Vamos para a primeira. Bom, galera do canal Ita Vídeo, a primeira dica é... Vamos verificar se tem atualização no seu celular, beleza? Vamos em configurações. Vamos descer aqui. Vamos clicar aqui, ó. Baixar e instalar. Vamos verificar se tem atualização. Bom, ele está me dizendo que não tem, que já está tudo atualizado, mas se tiver atualização aí para você, atualiza, ok? Agora vamos para a segunda dica. Bom, galera do canal Ita Vídeo, agora vamos para a segunda dica. Eu estou aqui com o celular da Samsung aqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa capinha aqui, ó. Bom, a segunda dica é o seguinte, ó. Vamos tirar o chip. No A20 da Samsung, tem que tirar aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó. Então, vamos tirar o chip. Já apareceu aqui, ó. A parede não pode fazer chamadas ou conectar-se à rede móveis. É isso, ok. Deixa eu tirar aqui. Bom, o que é que você vai fazer? Você vai trocar o chip. Tira esse, coloca aqui. Tira esse, coloca aqui. E tira também o seu cartão de memória. Então, após fazer a troca, vamos inserir novamente. Pronto. Essa é a segunda dica. Assim, em seguida, reinicie o seu aparelho, ok? Bom, agora vamos para a terceira dica. Então, galera do canal ItaVide, a terceira dica é... Troque o seu chip. Eu estava pesquisando muito na internet sobre essa mensagem e vi muitos fóruns, usuários, alegando que teve que trocar o chip para resolver o problema. Inclusive, a própria operadora sugeriu para trocar o chip. Ah, Bruno, eu vou ter que trocar de número? Não. Vai em uma loja da TIM, claro, viva, não sei qual é a sua operadora, e fala que quer recuperar o chip, porque está muito velho, está aparecendo uma mensagem chata. Geralmente, eles cobram R$10, R$5 para recuperar o chip, ok? Bom, feito tudo isso, eu tenho certeza que essa mensagem não vai mais aparecer aí no seu celular. Agora, aqui no canal, eu fiz um vídeo que, inclusive, está um sucesso. Está aparecendo aqui no CAD, eu ensinando como você faz para resolver o problema daquela mensagem chata. É isso aí que está aparecendo na tela, ó. Então, se você não viu, está aqui no CAD, ok? Bom, galera do canal Ita Vídeo, eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar, convido vocês para seguir o canal nas redes sociais, ok? E os links na descrição, beleza? Te espero no próximo vídeo aqui no canal. São vídeos a qualquer hora de dicas, tutoriais, notícias, enfim, uma variedade de assuntos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.